Muito bem, estamos de volta. E antes de sair do intervalo, a gente já havia prometido pra você que ia voltar direto lá do Taiwan, com o show dos inimigos da HP. Porém, no caminho a gente ficou sabendo que estava rolando um super coquetel de lançamento do Carabeirão. Então a gente deu um pulo aqui pra antecipar pra você. Tudo vai rolar de bacana aí no Carabeirão 2007, que é a maior micareta aí do estado de São Paulo. Então fica ligado, essa matéria vale a pena conferir. Vamos nessa! O meu amor é uma cigona linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua Bom, e agora tá na hora de falar com ele, que tá organizando essa super micareta, mega, que é o grande Tim. Tudo bem, Tim? Tudo bem, e vocês aí? Tô super feliz de ouvir vocês aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença. E aí, a gente preparando cada dia agora, com vontade regressiva, que o Carabeirão, com o seu décimo primeiro ano, aconteceu aí com muita energia. E o pessoal que está assistindo hiperbalado, o que é legal já adiantar? O pessoal já correr atrás do Abadá, o pessoal se programar, o que a gente pode já adiantar aí pro pessoal ficar mais tranquilo? Eu acho que a gente pode adiantar, né, que a gente tem aí o prazer de estar com as melhores bandas hoje do cenário nacional. São as bandas mais procuradas por todos, né, Ivete, Chiplete, Asa e Eva. Essas quatro bandas que fazem incendiar a galera toda de alegria e de energia. E esse ano, na sexta-feira, a gente vai ter uma coisa bacana, né, que é essa banda que eu tenho o maior carinho, esse casal maravilhoso, que é a banda Rod Hanna, fazendo uma performance em cima do Trio Elétrico, quer dizer, essa galera que faz sucesso pelo Brasil todo, mostrando as músicas dos anos 70 e 80, fazendo um grande espetáculo pra todo mundo, pra estar lá na sexta-feira, abrindo o Canabeirão, além do que a gente vai ter também sempre uma banda que está aí começando a sua carreira, a gente está sempre abrindo as portas, dando oportunidade pra essas novas bandas mostraram o seu talento todos os dias do Canabeirão. Só pra frisar aí, datas e os locais, o pessoal pode comprar tanto o Abadá, Praça da Alegria, o Camarote, o telefone aí, pro pessoal poder já ficar tranquilo, já providenciar o seu Abadá, o seu Praça da Alegria, o seu Camarote, poder curtir numa boa aí. A sede do Canabeirão fica no Santa Útula Shopping, que é um grande parceiro, um grande abraço ao Calil, que você também está acreditando a gente lá. É 2102-7466, o telefone do Canabeirão, o segundo piso do Santa Útula Shopping, e você pode acessar www.canabeirão.com.br, e também adquirir o seu Abadá através do site, e saber também no nosso site o que vai estar rolando, o que está acontecendo, dicas e tudo mais. Eu espero que mais uma vez Ribeirão e vocês aí do Hiperbaladas curtam com maior energia, com maior alegria, e muito obrigado mesmo por tudo que você tem apresentado aí nos nossos eventos. Eu queria te agradecer agora a filmagem que você fez na festa do Capona, ficou fantástico, foi fantástico, não é? Aos câmeras, a todo mundo. Afinal de contas, a gente tenta fazer o melhor possível, e vocês, nada mais, nada menos, são pra gente, o grande orgulho de vocês estarem mostrando realmente esse grande trabalho dos bastidores que a gente faz até chegar no momento máximo que é a energia e mostrar a alegria do público dentro do evento que você criou. Eu fui atrás de um caminhão fazer meu carnaval e o carnaval vai ter tudo no coração. Gostei, chiclete é emoção, eu vim naquele ano, eu me tornei camaleão. Eu fui, eu fui atrás de um caminhão fazer meu carnaval e o carnaval vai ter tudo no coração. Gostei, chiclete é emoção, eu vim naquele ano, eu me tornei camaleão. É, encontrei o meu amor na cidade de Salvador tão romântica, tão histórica. Muito bem, estamos por aqui. Mais uma super cobertura. Demos um pulinho aqui no Espaço de Ninho Costa, onde acontecia o coquetel de lançamento do Carambeirão, em 2007, pra você poder ficar ligado aí como adquirir seu abadá, como adquirir seu convite, seu camarote, enfim, pra você se antecipar aí, ficar tranquilo, pra curtir o Carambeirão numa boa. Bom, agora a gente vai pro intervalo e você como sempre fica por aí, tranquilo e relaxado, que agora sim, pra gente voltar do intervalo, a gente volta direto pro Taiwan, direto com o Inimigos HP, matéria que vale a pena você ficar ligado. Fica por aí. E aí,